No vídeo de hoje eu decidi testar pela primeira vez esse novo modelo de cortina de fitas metalizada cheio de estrelinha, muito fofo, olha só, eu comprei ele e vou testar ele pela primeira vez aqui juntinho com vocês Vamos conferir? Lembrando gente que aqui no canal tem uma playlist só de cortina metalizada te ensinando a utilizar, a reaproveitar, te mostrando vários modelos que tem, né? Porque cortina metalizada tem alguns modelos, não é só aquela tradicional te ensinando a fazer aí na sua casa, caso você não ache aí pra vender, tá? Então eu vou deixar a playlist de cortina metalizada aqui embaixo pra vocês, tá bom? Bom pessoal, e esse novo modelo eu tenho visto em algumas lojas, não em muitas lojas, tá? Ele tá começando a chegar em algumas lojas, então eu decidi comprar uma pra testar aqui junto com vocês Eu acho que tinha de outras cores também, eu acho que tinha prata e tal Mas eu quis comprar a dourada, ela vem assim, ó Tá vendo? Olha aqui a parte de trás Não vem escrito sobre tamanho, mas deve ser o mesmo tamanho da tradicional Vem escrito, né? Que é de plástico, vem uma unidade e tal E o valor eu não lembro de cabeça, eu vou olhar na notinha e vou colocar aqui pra vocês Mas foi menos de 15 reais Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir ela aqui Tem alguma, gente, que vem com dupla face já Vamos ver se essa daqui já vai vir, né? Se não vier, a gente coloca a fita crepe Ih, gente Acabou Soltou aqui um negocinho Não, não era uma estrela não Acabei de abrir e já soltou Vamos lá Tem que tomar cuidado, ó Porque essa parte aqui Na embalagem é com cola Grudou aqui, ó Deixa eu tirar E ela é bem, bem, bem sensível, tá, gente? Então cuidado Ó, tirei E olha que linda, gente Olha isso Gente, é muito linda Pra usar no novo ainda ficar lindo Aí você vai, ó Tirando assim Tá vendo? Com bastante cuidado Aí você tira essa parte Aí agora a gente vai, ó Abrir ela, tá? Ah, essa daqui já vem, ó Com dupla face Tá vendo? Mas eu recomendo vocês colocarem na parede Uma fita crepe primeiro E depois a dupla face Porque a dupla face às vezes pode tirar um pouquinho a tinta da parede E tudo mais Aqui eu vou colocar direto com a dupla face Mas eu recomendo colocar com a fita crepe primeiro, tá? Ó Ela é assim Olha que linda Ela só tem, ó Muito espaço de uma pra outra Eu achei que tem mais do que a A cortina metalizada normal Então Ou seja Ela tampa bem menos a cor da parede Então se você for colocar com alguma decoração Que a cor da parede Vamos supor Ah, é uma cor forte Amarela Rosa Enfim Alguma cor que não combine com a decoração É bom você colocar alguma coisa por baixo pra tampar, ó Porque vocês estão vendo Ai, a luz Ó Vocês estão vendo o espaço? Como é que é grande? Eu vou colocar ela ali na parede junto com vocês Ó E é bem simples, gente É só você tirar, ó A capinha da dupla face, tá vendo? Ó Tá com a linha aqui E você tira Não tem mistério nenhum Olha eu pisando na cortina Ó Tá com a linha aqui E aí, pessoal? O que vocês acharam desse novo modelo de cortina metalizada? Me contem aqui se vocês já tinham visto esse modelo, né? Se vocês já tinham usado. Eu gostei muito, mas como eu falei, ela tem um espaço um pouquinho maior do que aquela tradicional, que eu acho que é mais juntinha. Mas eu achei ela muito linda. Com certeza vou usar bastante. E uma outra coisa, ela também não combina com todo tipo de decoração. Porque como é de estrelinha, é uma coisa muito específica. Não é igual os outros dois modelos, né? Mas eu achei ela muito linda, muito incrível. E com certeza vou usar mais vezes, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até!